Música Ao lado do filho e esposo, também prefeito de Balsas, agora deputada estadual Viviane Coelho tomou posse e já assume o mandato de deputada estadual. A cerimônia aconteceu no plenário municipal da Câmara e foi um dia histórico para a população balsense, que agora contará com uma maior representatividade política. Um dia de muita emoção, um dia muito esperado. O povo do Maranhão me honrou para que eu exercesse esse mandato, trazendo muitas conquistas com as bênçãos de Deus. Vou trazer muitas conquistas para o nosso povo querido e de uma forma especial para uma região sul do Maranhão, uma região tão distante, mas que merece e vai ter uma representação muito forte. Podem ter certeza disso. Tenho certeza que aqui na Assembleia ela será uma grande representante, não só de Balsas, mas de todas as cidades do sul do Maranhão. É uma região com potencial enorme, precisa de representação forte aqui em São Luís e a presença da Viviane aqui vai ser fundamental para defender essa região maravilhosa. Música